Édipo em Colôno de Sófocles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser adquirir o livro, confira o link na descrição. Época da ação. Idade heróica da Grécia. Local. Colôno, um povoado situado a pouca distância de Atenas. Primeira representação. 401 AC, em Atenas. Personagens. Édipo, ex-rei de Tebas. Antígona, filha de Édipo e de Jocasta. Estrangeiro, um habitante de Colôno. Corifeu, coro de anciãos da Ática. Esmene, filha de Édipo e de Jocasta e irmã de Antígona. Teseu, rei de Atenas. Crionte, rei de Tebas, sucessor de Édipo no trono. Polinices, filho de Édipo e de Jocasta e irmão de Antígona e Esmene. Mensageiro. Cinário. Orla de um bosque diante do qual passa um caminho por onde chega Édipo, cego e guiado por Antígona. Vê-se a pouca distância a estátua do herói Colôno, epônimo do povoado. Édipo, filha do velho cego, a que lugar chegamos, Antígona? A que cidade? De que povo é esta terra? Quem irá oferecer a Édipo sem rumo uma mísera esmola? Peço tão pouco e me dão menos que esse pouco e isso basta-me. De fato, os sofrimentos, a longa convivência e meu altivo espírito me ensinam a ser paciente. Mas, se vês, um chão onde eu possa deter-me e repousar, seja em solo profano, seja em algum bosque dos deuses, pare e deixa-me sentar, pois quero perguntar o nome desta terra. Devemos como forasteiros consultar os cidadãos daqui e ouvir-lhes os conselhos. Antígona, meu pai, desventurado Édipo, já vejo as torres protetoras da cidade ao longe. Este lugar é certamente consagrado. Há por aqui muitos loureiros, oliveiras e também parreiras, e sob essa folhagem os roussinóis de um coro alado estão cantando harmoniosamente. Senta logo aqui. Repousa nesta pedra gasta. Teu caminho foi muito longo para o ancião que és. Édipo, leva-me a pedra, então, e cuida deste cego. Antígona, o tempo me ensinou também a fazer isso. Édipo, podes dizer-me agora aonde nós chegamos. Antígona, pelo que vejo, estamos próximos de Atenas. Édipo, ouvimos dos passantes essa informação. Antígona, devo indagar o nome desta região. Édipo, sim, filha, e se podemos residir aqui. Antígona, já posso ver os habitantes. Não teremos de procurá-los. Um deles já se aproxima. Édipo, ele está caminhando em nossa direção. Aproxima-se a passos rápidos um morador. Antígona, e no presente, diz-lhe o que te parecer conveniente. O homem está entre nós. Édipo, ouço, estrangeiro, esta moça que vê por mim e vê também por si mesma dizer que estás perto de nós para tirar as nossas dúvidas. Estrangeiro, antes de completar a tua indagação sai dessa pedra. Estais em local interdito. Édipo, em que local estamos, e qual é seu Deus? Estrangeiro, ninguém pode pisá-lo nem demorar nele, pois suas donas são as deusas pavorosas, filhas do sol e das sombras impenetráveis. Édipo, e por que nome Augusto pode-se invocá-las? Estrangeiro, a gente desta terra as chama geralmente de homênides onividentes, outros povos, preferem dar-lhes nomes mais de seu agrado. Édipo, então, acolham elas favoravelmente, seu suplicante, pois jamais me afastarei deste lugar onde afinal me sento agora. Estrangeiro, que dizes? Édipo, é o mandamento de meu destino. Estrangeiro, por mim não tenho a pretensão de remover-te sem ordem da cidade. Antes perguntarei, à luz dos fatos, o que deverei fazer. Édipo, peço-te, então, em nome de todos os deuses, não deixes de dizer a este pobre errante aquilo que tanto desejo ouvir de ti. Estrangeiro, explique-te e não te recusarei resposta. Édipo, qual é, de fato, este lugar em que pisamos? Estrangeiro, escuta-me ou virás tudo o que eu mesmo sei. Este lugar é consagrado. Ele pertence a Poseidon, senhor dos mares. Nele mora o Titã Prometeu, deus portador do fogo. O chão que pisas é chamado umbral de bronze destas paragens, sustentáculo de Atenas. Os campos próximos pretendem em que Colono, o deus equestre cuja estátua vez ali, foi seu primeiro dono, e todos nós daqui usamos juntos o nome tirado dele. São coisas, estrangeiro, que não mereceram entrar na história. Vem-se aqui para prendi-las. Édipo, há, então, habitantes nesta região. Estrangeiro, há, certamente, e devem o seu nome ao Deus. Édipo, alguém os rege, ou a palavra está com o povo. Estrangeiro, seu governante é o rei, que vive na cidade. Édipo, quem é o dono da palavra e do poder? Estrangeiro, Fizeu é o rei, e seu pai foi o antigo Egeu. Édipo, e a algum de vos será capaz de ir falar-lhe? Estrangeiro, para informá-lo, ou pedir-lhe que venha cá. Édipo, para colher um grande bem com um favor mínimo. Estrangeiro, que bem lhe poderá trazer um homem cego? Édipo, falar-lhe-ei com a máxima clarividência. Estrangeiro, percebes, forasteiro, o que deves fazer agora se quiseres evitar um erro? És nobre, bem se vê, apesar da má sorte. Fique onde estavas quando cheguei e te vi, até que eu vá contar aos outros moradores daqui, e não aos da cidade, as novidades. Eles decidirão se ficas ou se partes. Sai o estrangeiro. Édipo, dize-me, filha, foi-se embora o estrangeiro. Antígona, ele partiu, meu pai, e já podes falar o que quiseres, pois só eu estou aqui. Édipo, terrificantes deusas, já que vosso assento é o primeiro nesta terra sobre o qual dobrei os meus joelhos, não me hostilizeis, nem ao deus Febo, pois quando ele proclamou o meu destino cheio de infelicidade, disse que este lugar seria o meu refúgio, depois de errar por muitos anos, ao chegar a este sol onde acharia finalmente um paradeiro acolhedor, ainda que fosse para encerrar aqui a minha triste vida. E por haver morado nesta região trariu bem a quantos me acolhessem e ruína certa a quem quisesse repelir-me, fazendo-me voltar à estrada. Prosseguindo, o deus me descreveu os sinais reveladores dos eventos futuros, como terremotos, relâmpagos vindos de zeus, talvez trovões. Percebo agora que em minha longa jornada me conduziu seguramente a este bosque uma premonição qualquer que me mandastes. Se assim não fosse, jamais nos encontraríamos, vós, a quem não é lícito ofertar o vinho. E eu, que não o tenho para oferecer-vos, sem-vos jamais me sentaria nesta pedra santificada que nunca ninguém talhou. Então, deusas, de acordo com as ordens de Apolo dai-me afinal um meio de findar a vida, se não me achais indigno dessa vossa graça, eu, escravo para sempre das desditas mais lamentáveis reservadas aos mortais. Ouvi-me, doces filhas das primevas sombras. Ouvi-me, Atenas, também tu que recebeste o nome ínclito de Palas, tu, cidade mais vinerada que todas as muitas outras. Tende a piedade dos vestígios infelizes, de Édipo, que já não é o homem de antes. Antígona, cala-te. Estão chegando aqui alguns anciãos. Agora olham-te sentado nesta pedra. Édipo, calar-me-ei, e tu, oculta-me no bosque, fora da estrada. Quero ouvir-lhes as palavras, pois as informações nos fazem ser prudentes. Édipo oculta-se no bosque com Antígona. Entra o coro, composto de anciãos colonenses, distribuídos em pequenos grupos e conversando em cena. Coro, muita atenção. Quem é? Onde ele está? Em que lugar se oculta este insolente mais que todos os outros? Olha bem, procura atentamente em toda parte. O ancião por certo é um vagabundo, um simples vagabundo. Ele não é um morador deste lugar. Se fosse, nunca, jamais invadiria o bosque. Proibido das virgens invencíveis, cujo nome pronunciamos trêmulos, e pelas quais passamos sem olhar e sem falar sequer uma palavra, com a boca em devoção silenciosa. Agora dizem que chegou aqui, um homem que não as reverência. Ainda não consigo percebê-lo. Embora meu olhar percorra todo, este lugar sagrado, ainda não posso ver onde fica o seu esconderijo. Édipo, saindo com Antígona do esconderijo. O homem que estáis buscando sou eu mesmo, enxergo graças às vozes, como diz certo provérbio. Corifeu, esta cena é terrível de ver e de ouvir. Édipo, suplico-vos que não me olheis como um facímora. Corifeu, Zeus protetor. Quem será este pobre ancião? Édipo, de forma alguma alguém capaz de merecer a primazia entre as criaturas venturosas, guardiões desta terra. Se não fosse assim, não me veríeis caminhando por aqui com os olhos de outrem, e eu, que sou um homem feito, não usaria uma menina como guia. Coro. Ah! Esses olhos. Já nasceste cego. Viveste muito, é óbvio. Tua vida foi dura, mas se depender de mim não a sobrecarregarás ainda. Com novas desventuras, ancião. Foste longe, longe demais. Evita, andando sobre a relva deste bosque mudo, chegar inadvertidamente, até a grande taça cuja água é misturada ao mel nas libações. Cuidado, estrangeiro infeliz. Afasta-te. Daí. Há entre nós um amplo espaço. Estais me ouvindo, andarilho inditoso. Se tens algo a dizer-nos em conversa, afasta-te do sítio proibido. Quando estiveres em lugar aberto, a todos, fala. Até então, cuidado. Édipo. Que decisão devo tomar agora, filha? Antígona. Devemos adaptar-nos, pai, às tradições, dos habitantes desta terra, obedecendo-lhes, sempre que seja necessário e os ouvindo. Édipo. Concordo. Pega a minha mão. Antígona. Já asseguro. Édipo. Não permitais que eu seja injustiçado agora, estrangeiros, por ter acreditado em vos e abandonado o meu refúgio para ouvir-vos. Corifeu. Não, ancião. Jamais alguém tirar-te-á contra a tua vontade daí onde estás. Édipo começa a caminhar. Édipo. Detendo-se após alguns passos. Uns passos mais. Coro. Avança mais um pouco. Édipo. Mais. Coro. Falo avançar, moça, pois enxergas. Antígona. Vem, pai, comigo, vem andando assim. Édipo. Admin. Antígona. Vem marchando como um cego. Coro. Resigna-te, infeliz, como estrangeiro, em solo alheio, a detestar agora tudo que é interdito nesta terra, e a respeitar tudo o que ela prefere. Édipo. Levo-me, filha, então, ao lugar onde eu possa falar e ouvir sem infringir a piedade. Não devemos lutar contra o inevitável Édipo. Avançando, pisa num degrau de pedra existente no limiar do bosque. Corifeu. Para. Não ultrapasses o degrau que a rocha forma nesse local por onde estás passando. Édipo. Assim. Coro. Não vás mais longe. Estás me ouvindo? Édipo. Devo sentar-me. Coro. Sim, lateralmente, bem junto à extremidade do rochedo, baixando-te tanto quanto possível. Antígona. Isto é comigo, pai. Vamos com calma. Édipo. Admin. Antígona. Acerta o passo e apoia. Teu corpo exausto em meu braço amistoso. Édipo. Pai. Que destino impiedoso o meu. Coro. Agora que estás calmo, infeliz, fala. De que mortais nasceste? Quem és tu, o infortunado que levam assim? Posso saber qual é a tua pátria. Édipo. Fui desterrado, estrangeiros, mas não. Coro. Que não devemos fazer, ancião? Édipo. Não insistais em saber quem eu sou. Não pergunteis. Não tenteis ir mais longe. Coro. Que dizes? Édipo. Minha origem é horrível. Coro. Fala. Édipo. Dirigindo-se à Antígona. Ah. Minha filha. Que direi? Coro. De quem descendes do lado paterno? Édipo. Pois falarei. Não tenho outra saída. Coro. Demoras muito. Vamos. Colabora. Édipo. Conheceis o filho de Laio? Coro. Ah. Édipo. E a raça dos Labdácidas? Coro. Ah. Zeus. Édipo. E Édipo desventurado? Coro. És tu? Édipo. Não vos assustem as minhas palavras. Coro. Pai. Pai. Édipo. Como sou infeliz? Coro. Pai. Pai. Édipo. Que acontecerá agora, filha? Coro. Tens de partir. Sai já deste lugar. Édipo. E não ireis cumprir vossa promessa? Coro. O destino jamais puniu alguém, por castigar o seu provocador. O embuste que recebe a sua réplica em outros embustes traz decepções, ao seu autor, e não sucesso. Ergue-te, parte, afasta-te de minha cidade. Não sejas causa de males maiores. Antígona. Interpondo-se entre o coro e Édipo. Estrangeiros de alma benevolente, não quisestes ouvir meu velho pai depois de conhecer os seus picados involuntários? Tende piedade. Então, de mim, que sou tão indictosa, quando venho fazer-vos um apelo, por este mesmo pai, um desválido. Meus olhos não são cegos e com eles postos nos vossos quero suplicar-vos. Por ele como se corresse em mim vosso sangue, tem de compaixão, deste infeliz. De vós, como de deuses, dependemos em nossa desventura. Ouvir-nos, concedem-nos essa graça, que nem nos atrevemos a esperar. Por tudo o que tendes de mais precioso, filhos, mulher, tesouro ou Deus, imploro-vos. Sabeis-vos mesmos que nenhum mortal escapa à sorte quando um deus o guia. Corifeu, após um breve silêncio. Filha de Édipo, sentimos pena igual de ambos quando vemos o vosso destino. Tememos entretanto os deuses e por isso não poderíamos dizer-te mais que a ele. Édipo, que bem, então, resulta da reputação e glória, se tudo termina em vãs palavras. Disseram-nos que Atenas era uma cidade temente aos deuses mais que todas, a única pronta a salvar um forasteiro ameaçado, a única também capaz de protegê-lo. Onde estará agora esta disposição? Quando se trata de mim, se pouco depois de me haver dispersuadido a abandonar o assento me expulsais assim, apavorados apenas por ouvir meu nome. Não agistes, por causa de minha pessoa e de meus atos. Se eu pudesse falar agora de meu pai e minha mãe, perceberiês que meus atos foram de fato muito mais sofridos que cometidos, e apenas por causa deles meus corraçais agora cheios de terror para longe de vós, sei disso muito bem. Seria eu, então, um criminoso nato, eu, que somente reagia a uma ofensa. Ainda que tivesse agido a sangue frio não poderiês chamar-me de criminoso. Mas, no meu caso, cheguei até onde fui sem perceber. Meus agressores, ao contrário, queriam destruir-me conscientemente. Logo, estrangeiros, suplico-vos pelos deuses. Já que me compelistes a deixar o assento, valei-me, e se de fato venerais os deuses, não vos príveis daquilo a que eles têm direito. Considerai, antes de agir, que se eles olham para as pessoas piedosas, também veem as ímpias, e como sabemos muito bem, mais de um mortal sacrilégio ficou impune. Iluminados pelos deuses, evitai, obscurecer a fama brilhante de Atenas, compactuando com procedimentos ímpios. Fui acolhido por vós como um suplicante, fizestes-me promessas. Defendei-me, então, auxiliai-me e não me deixeis só, porque minha aparência horrível vos afeta os olhos. Chego como homem predestinado e devoto, trazendo bênçãos para os cidadãos daqui. Quando vosso senhor, o rei, aparecer, falar-lhe-ei e ficareis a par de tudo. Antes, não vos equipareis a criminosos. Corifeu, teus argumentos, ancião, persuadiram-me, apresentaste-os com palavras ponderadas. É bom que nossos chefes julguem esta causa. Édipo, onde pode ser encontrado o vosso rei? Corifeu, como seus pais, ele mora na capital. O homem que te viu primeiro e me mandou em teu encalço está agora indo buscá-lo. Édipo, acreditais que um cego possa interessar-lhe ou intrigá-lo a ponto de fazê-lo vir pessoalmente até aqui ao meu encontro? Corifeu, sim, certamente, logo que eu ouvir o teu nome. Édipo, quem lhe teria transmitido a informação? Corifeu, a caminhada é longa, mas as novidades dos viajantes vencem todas as distâncias. Não tenhas preocupações, quando as ouvir, o rei virá. Teu nome é de tal forma célebre em toda parte que embora esteja em repouso ele, quando souber, virá no mesmo instante. Édipo, que venha, é bom para a cidade e para mim. Os benfeitores também gostam de si mesmos. Antígona, que direi, Zeus? Em que devo pensar, meu pai? Édipo, que há, Antígona, minha filha querida. Antígona, vejo uma moça vindo em nossa direção, cavalgando uma póldora nascida no Etna. Um chapéu da Tessália protege-lhe o rosto contra os raios do sol. Será, ou não será? Engana a minha impressão? Sim, ou não? Já não sei, o que venho dizendo. Ah! Infeliz de mim. Mas não é outra. A proporção que se aproxima ela me acaricia com o olhar alegre, fazendo-me sinais. Tenho certeza agora. Só pode ser minha muito querida Esmene. Édipo, que dizes, minha criança? Antígona, é tua filha, minha irmã. Já podes reconhecer-lhe a voz. Entre Esmene seguida por um velho servo. Esmene, há. Duplamente doces nomes, pai, irmã. Sofrida é mais para encontrar-vos e hoje sofro pela segunda vez ao ver-vos neste estado. Édipo, vieste, filha. Esmene, é triste ver-te assim, pai. Édipo, apareceste, filha. Esmene, foi muito difícil. Édipo, chega-te a mim. Esmene, tô com os dois ao mesmo tempo. Édipo, minhas filhas, irmãs. Esmene, há. Vidas sofridas. Édipo, dela e minha. Esmene, sou a terceira desditosa. Édipo, por que vieste, filha? Esmene, estava ansiosa, pai. Édipo, querias ver-me. Esmene, sim e trazer-te notícias. Édipo, seguida pelo último servo fiel. Édipo, e os dois rapazes, teus irmãos, que fazem eles. Esmene, estão lá onde estão, vivem dias difíceis. Édipo, por sua índole e seu modo de portar-se vivem os dois como se estivessem no Egito, onde os maridos ficam sentados em casa, tecendo, enquanto as mulheres vão para a rua na luta para conseguir os alimentos. Convosco, minhas filhas, acontece o mesmo, enquanto aqueles que deviam trabalhar, ocupam-se de questiúnculas domésticas, como se fossem moças, vós, em seu lugar, tratais sem trégua dos males de vosso pai. Uma, ainda criança, sentindo seus membros mais firmes, decidiu guiar um ancião em suas longas caminhadas, sempre errante, descalça, percorrendo os bosques perigosos, faminta, atormentada repetidamente, pelas águas das chuvas, pelo sol ardente. Já esquecida do conforto de seu lar, cuidando apenas de dar alimento ao pai. E tu, Esmene, vieste em dias passados, sem que os cadmeus soubessem, trazer ao teu pai todas as manifestações oraculares, pertinentes a mim. Tornaste-te além disso fiel observador em tegas desde o dia em que fui expulso de minha terra. Agora, Esmene, que notícias tens para me dar nesta nova missão que te afastou do lar? Não vens por razões fúteis, disto estou seguro. Deves trazer-me novidades alarmantes. Esmene, não vou contar os meus padecimentos, pai, tentando descobrir onde estavas vivendo. Não quero para mim um duplo sofrimento tendo de repeti-los depois de sofrê-los. Estou aqui para informar-te das desditas que afligem teus desventurados filhos. Antes quiseram fazer de Crihonte o rei, na expectativa de livrar sua cidade da mácula, mas veio-lhes depois a mente a tara antiga que segue a raça maldita. Agora, pobre pai, por causa de algum deus e de desígnios criminosos teus dois filhos três vezes arrogantes estão separados. Por uma desavença súbita e funesta, cada um deles tenta obter de qualquer modo o cetro e o poder real para si mesmo. O mais novo, menos dotado de direito pela idade, privou do trono primogênito, Polinices, e o expulsou de sua pátria. Este, se acreditarmos em fortes rumores, foi para Argus rodeada de colinas, e lá, como exilado, conseguiu formar uma aliança nova graças aos amigos, que lhe proporcionará muitos soldados. Ele imagina que dentro de pouco tempo Argus conquistará gloriosamente Tebas, ou esta será celebrada até nos céus. Não se trata somente de palavras, pai, mas de fatos terríveis. Não sei, entretanto, quando os deuses enfim terão pena de te levando em consideração teus sofrimentos. Édipo, tens esperanças de que os deuses se interessem por mim e a ponto de me salvarem um dia. Esmene, teno, disseram isso oráculos recentes. Édipo, que oráculos? Qual foi a profecia, filha? Esmene, segundo dizem, os tebanos vão querer-te vivo ou após a morte, pois os salvarás. Édipo, que benefício esperaria alguém de mim? Esmene, dizem que seu sucesso depende de ti. Édipo, hoje, que nada sou, volto então a ser homem? Esmene, agora exaltam-te os deuses que te puniram. Édipo, é tão pouco exaltar um miserlã ancião quando a melhor parte da vida já passou. Esmene, pois ouve, criou-te e virá buscar-te aqui por isso, agora, e não no futuro distante. Édipo, quais são as suas intenções? Se mais explícita. Esmene, ele pensa em levar-te para as vizinhanças de Tebas, onde lhe sérias muito útil, mas não quer que pises no chão de tua terra. Édipo, que ganharia Tebas apenas por ter um morto sepultado em frente às suas portas? Esmene, se o teu sepulcro sofrer qualquer violência a eles terão de arcar com sérias consequências. Édipo, mesmo sem ser um deus, isso se compreende. Esmene, eis o motivo de eles quererem levar-te para a proximidade de suas fronteiras, onde não possas ser senhor de teus desejos. Édipo, cobrir-me a um corpo com a terra de Tebas? Esmene, não, pai, esse direito parricide tira-te. Édipo, então jamais acatarei as suas ordens. Esmene, tua vontade custará caro aos Tebanos. Édipo, em que combinação de circunstâncias, filha? Esmene, a tua ira os ferirá, vinda do túmulo. Édipo, quem te contou o que me dizes, minha filha? Esmene, os mensageiros de volta do altar de Delfos. Édipo, fego manifestou-se assim a meu respeito. Esmene, foi essa a informação de quem voltou a Tebas? Édipo, ouviu essas palavras algum de meus filhos? Esmene, ambos estão perfeitamente a par de tudo. Édipo, então aqueles sórdidos, sabendo disso, põe sua ambição pelo poder real acima do dever de me chamar de volta. Esmene, sofro ouvir-te, mas tenho de confirmar. Édipo. Édipo, amadureceu a minha dor e percebi que a minha ira me levara longe demais punindo-me por velhos erros, Tebas baniu-me, dessa vez com violência, muito mais tarde. E meus dois filhos, que podiam ter me ajudado, filhos ajudando o pai, nada fizeram. Então, por não terem dito uma simples palavra, passei a viver errante por terras estranhas, exilado, como mêndigo. Estas meninas, ao contrário, dão-me apesar de seu sexo o meu alimento, de cada dia e segurança nas estradas. Em contraste com esse apoio devotado, meus filhos preferiram em vez de seu pai os poderes ligados ao cetro e ao trono. Nunca me alherei a eles e jamais lhes advirá proveito de seu mando em Tebas. Disse estou certo após ouvir esses oráculos mencionados por minha filha, e quando penso nas velhas profecias cuja validade, Febu já comprovou há tempo contra mim. Mandem Crihonte até aqui para levar-me ou qualquer outro dos Tebanos. Se quiserdes, estrangeiros, juntar-vos às deusas temíveis, senhoras deste solo, para garantir a minha segurança, proporcionares a vossa terra um valioso salvador, e ao mesmo tempo a ruína de meus inimigos. Corifeu, compadeci-me de ti, Édipo, e também de tuas filhas, mas, já que reivindicaste em tua fala a condição de salvador de Atenas, gostaria de dar-te um conselho do qual só poderão advirte benefícios. Édipo, guia-me, grande amigo, vou seguir-te em tudo. Corifeu, faz então uma oferenda lustral às deusas às quais nos referimos quando te encontramos. Édipo, de que maneira, estrangeiro? Diz-me logo. Corifeu, traze primeiro com mãos puras água-viva de uma fonte para sagradas libações. Édipo, e que farei quando tiver água impoluta? Corifeu, aqui há taças, obras de água artesão, ornalis dos dois lados às asas e às bordas. Édipo, com ramos, ou com lã, ou usando outros adornos. Corifeu, com lã recém-tosada de uma ovelha nova. Édipo, isso já sei, mas, como devo terminar? Corifeu, esparge as libações, de pé, rumo ao levante. Édipo, usando para isso as taças mencionadas. Corifeu, faze três libações por taça, mas na última derrama de uma vez o que restar da água édipo. Mas, dize-me também, de que terei de enchê-las antes de pô-las no lugar de onde as tirar. Corifeu, de água e de mel, evita ouvindo na mistura. Édipo, e quando o chão à sombra da folhagem negra houver bebido as libações oferecidas? Corifeu, põe-lhe com ambas as mãos três vezes nove ramos de uma oliveira rezando uma prece. Édipo, anseio por ouvi-la, pois é importante. Corifeu, já que as chamamos de deusas benignas, roga-lhes uma acolhida salvadora ao suplicante, com o coração repleto de benevolência. Deves fazer tu mesmo a prece, ou pede então, alguém que a faça por ti com a voz inaudível. Afasta-te depois sem voltar a cabeça. Feita esta prece, poderei valer-te. Sem ela, Édipo, eu temere por ti. Édipo, ouviste-se, filhas, as palavras do estrangeiro. Antígona, ouvimos, dize-nos o que deve ser feito. Édipo, não vou poder dar os passos iniciais, faltam-me as forças e a visão, um duplo mal. Uma das duas filhas agirá por mim. Em se tratando de cumprir a obrigação, penso que uma pessoa só pode falar por muitas outras se o fizer piedosamente. Andai depressa, filhas, mas não me deixeis aqui sozinho, pois meu corpo não teria forças para mover-se sem ajuda ou guia. Esmene, então irei fazer o que tem de ser feito. Dirigindo-se ao Corifeu. Diz-me aonde devo ir, quero saber. Corifeu, a orla deste bosque. Se necessitares, de algo, haverá lá alguém para informar-te. Esmene, vou até lá, então. E quanto a ti, Antígona, cuida de nosso pai aqui. Se é por um pai que nos cansamos, não falemos em fadiga. Sais Mene. Coro, pensar em velhos males esquecidos. É perigoso, embora seja assim. Desejo que me fales, estrangeiro. Édipo, de quê? Coro, do sofrimento insuportável, inevitável que tens enfrentado. Édipo, suplico-te pela hospitalidade, cala-te. São coisas horripilantes. Coro, trata-se de rumores persistentes, e múltiplos. Estou interessado, estrangeiro, em saber toda a verdade. Édipo, há. Infeliz de mim. Coro, cede. Suplico-te. Édipo, há de mim. Coro, satisfaz-me. Assim, farei o mesmo quanto aos teus desejos. Édipo, meus sofrimentos são inesquecíveis. Sofriu sem saber o que fazia. Os deuses são as minhas testemunhas, e tudo aconteceu malgrado o meu. Coro, mas, como? Édipo, numa união criminosa, sem meu conhecimento a própria Teba escolheu-me na armadilha de umas núpcias que foram a minha infelicidade. Coro, levaste para o leito nupcial, a tua própria mãe, ouvi dizer, dando-lhe então aquele nome infame. Édipo, há. Estrangeiro. Ouvir estas palavras, é como se fosse a morte. Essas minhas, duas crianças. Coro, que vais dizer, Édipo? Édipo, minhas filhinhas, duas maldições. Coro, há. Zeus. Édipo, nasceram da mãe que me teve. Coro, as duas são portanto filhas tuas, Édipo, e ao mesmo tempo irmãs do próprio pai. Coro, há. Édipo, sucessão de inúmeras desgraças. Coro, sofreste. Édipo, sim, males inovidáveis. Coro, pecaste. Édipo, não. Eu não pequei. Coro, mas, como? Édipo, minha cidade ofereceu-me um prêmio, por meus serviços, que eu preferiria em tempo algum ter recebido dela. Coro, que dizes, infeliz? Foste de fato, Édipo, que me perguntas. Que tentas saber? Coro, o causador da morte de teu pai? Édipo, há. Estrangeiro. Agora estás ferindo-me, pela segunda vez, golpe após golpe. Coro, mataste? Édipo, sim, matei. Tenho entretanto. Coro, o quê? Édipo, algo para justificar-me. Coro, mas, como? Édipo, digo-te, quando matei, e massacrei e agia sem saber. Sou inocente diante da lei, pois fiz tudo sem premeditação. Corifeu, mas, eis aqui convosco o nosso rei, Teseu, filho de Geu, veio atendendo ao teu apelo. Chega Teseu com sua escolta. Teseu, depois de ouvir de muita gente no passado que perfuraste os próprios olhos, reconheço-te, filho de Laio. Agora, por ouvir dizer a caminho daqui, tenho plena certeza. Identificam-te os andrajos e esse rosto marcado pela dor. Cheio de compaixão, quero saber de ti, desventurado Édipo, que suplica farás a minha cidade com tua infortunada companheira. Fala. De fato, a tua sina deve ser terrível, e não lhe ficarei indiferente, eu que cresci no exílio, um desterrado como tu, e que arrisquei como ninguém a minha vida lutando muitas vezes em terras estranhas. Por isso, a nenhum forasteiro igual a ti hoje poderia recusar a ajuda. Sei muito bem, ancião, que sou apenas homem e que não me pertence o dia de amanhã, da mesma forma que não és senhor do teu. Édipo, tua nobreza mostra-se em poucas palavras, Teseu, e pouco tenho de falar agora. Agora, disseste quem eu sou, o nome de meu pai e de onde vim, resta-me apenas revelar-te o meu desejo, e tudo te exporei agora. Teseu, explica-me, pois só assim irei saber. Édipo, venho para ofertar-te o meu sofrido corpo. Édipo, ele é desagradável para quem o vê, mas o proveito que te poderá trazer torna-o mais valioso que o corpo mais belo. Teseu, que benefício pretendes trazer-me assim? Édipo, com o tempo saberás, neste momento, não. Teseu, quando esse benefício se revelará? Édipo, quando eu morrer e me tiveres sepultado? Teseu, falas apenas do final de tua vida. Esqueces-te do tempo que ainda te resta, ou não dás o menor valor a todo ele? Édipo, em minha opinião o fim abrange tudo. Teseu, pedes, então, um favor insignificante. Édipo, presta atenção. A contenda não será fácil. Teseu, estás falando de teus filhos ou de mim? Édipo, já os vejo dando ordens para me levarem. Teseu, é isso que desejas? Não penses, então, que teu exílio possa cobrir-te de glória? Édipo, enquanto eu desejava eles me rechaçaram. Teseu, és tolo se não sabes que o ressentimento é prejudicial durante a adversidade? Édipo, censura-me depois de ouvir-me. Antes, não. Teseu, fala. Nada diré sem estar informado. Édipo, sofri demais, Teseu, desgraça após desgraça. Teseu, queres falar de antigos males da família? Édipo, não. Eles são o assunto dos helenos todos. Teseu, então, de que males padeces mais que humanos? Édipo, aconteceu comigo que meus próprios filhos me expulsaram da pátria, e como parricida nunca, jamais poderei regressar a ela. Teseu, por que, então, te mandariam procurar se desejassem que ficasses longe deles? Édipo, a voz dos próprios deuses os compele a isso. Teseu, que mal receiam eles, vindo dos oráculos? Édipo, um golpe inevitável dos atenienses. Teseu, mas, como as relações entre Atenas e Teba se tornariam atritantes a tal ponto? Édipo, filho caríssimo de Geu, somente os deuses fogem aos males da velhice e aos da morte. O tempo onipotente abate tudo mais. Decai a força da terra, decai o corpo. A lealdade finda e floresce a perfidia e tanto entre os amigos quanto entre as cidades não prevalece para sempre o mesmo ânimo. Agora para uns, amanhã para outros, cede a doçura a seu lugar o amargor e depois volta a transformar-se em amizade. Com Tebas acontece o mesmo. Atualmente, tudo está bem por lá em relação a ti, porém durante a sucessão interminável, das noites e dos dias que o tempo infinito vai produzindo, podem eclodir de súbito lutas armadas capazes de destruir as boas relações que hoje vos aproximam. Assim, meu gele do cadáver em seu sono. Oculto sob a terra, um dia beberá seu sangue quente, se Zeus ainda for Zeus e se Apolo, filho de Zeus, diz a verdade. Mas, já que não é agradável retomar assuntos interditos, deixa-me parar, no ponto de partida. Apega-te sua mente, a tua lealdade e nunca poderás queixar-te de que Edipo foi para ti um simples habitante inútil desta terra, se os deuses não quiseram apenas mentir. Corifeu, dirigindo-se a Teseu. Desde o princípio, rei, este homem demonstrou o seu desejo de cumprir essas promessas e também outras a favor de nossa terra. Teseu, dirigindo-se ao Corifeu. Quem poderia ser indiferente, então, a este homem que nos vem como um amigo? Primeiro, o lar de um aliado sempre acolhe um hóspede que pode usá-lo como dono. Depois, ele chegou aqui na condição de suplicante em relação aos nossos deuses, oferecendo-nos, a mim e a nossa terra, um tributo que nada tem de desprezível. Em retribuição a tal favor, acolhe-o como habitante do lugar. Se ele prefere ficar aqui, incumbo-te de cuidar dele. Dirigindo-se a Edipo. Mas, se ao contrário, preferires, estrangeiro, partir comigo, a escolha depende de ti. Em qualquer circunstância eu estarei de acordo. Edipo, se generoso sempre com tais homens, Zeus. Teseu, que preferes, então, ir para a minha casa? Edipo, se eu tivesse direito. Mas, este é o lugar. Teseu, onde farás o quê? Não crerei obstáculos. Edipo, onde triunfarei dos que me repeliram? Teseu, então tua presença aqui é grande dádiva. Edipo, se de teu lado prometes auxiliar-me. Teseu, confia quanto a mim, não te abandonarei. Edipo, não quero sequer que jures, como um vilão. Edipo, por mim, jurar não valerá mais que falar. Edipo, que vais fazer? Edipo, que tens? Dize-me claramente. Edipo, homens virão. Teseu, indicando os homens do coro. Estes daqui cuidarão disso. Edipo, mesmo deixando-me, cuida de mim, Teseu. Teseu, não te cabe ensinar-me a cumprir o dever. Edipo, quem está receoso, necessariamente. Teseu, mas o meu coração não tem receios, Edipo. Edipo, ignoras, rei, as numerosas ameaças. Teseu, estou certo de que ninguém virá tirar-te daqui se eu não quiser. Infladas pela cólera, as ameaças com frequência se propagam como palavras vãos, mas logo que o espírito retoma o seu domínio elas desaparecem. Se essas pessoas creem-se bastante fortes para tentar amedrontar-nos propalando, que têm poderes para levar-te daqui, poderão confrontar-se em seu cometimento, com um mar imenso e, mais ainda, intransponível. Mesmo sem te fazer promessas eu garanto que nada tens a recear, se realmente foi Febo quem te trouxe até estas paragens. Enfim, ainda que me afaste estou seguro de que basta meu nome para proteger-te. Teseu afasta-se com sua escolta. Coro, neste lugar de bons corsés terás o paradeiro mais belo, estrangeiro, que existe na terra. Colono, aclara. Aqui o Roussinol, constante hóspede, entoa sempre o canto harmonioso, no fundo destes vales muito verdes. Seu ninho é feito na era sombria, inviolável ramagem do Deus. Compacta proteção ao mesmo tempo, contra o calor do sol e contra o vento de todas as tempestades. Aqui, vagueia o próprio Deus das bacanais, Dioniso, quando ele vem emprestar, o culto às divindades que o nutriram. Aqui, graças ao orvalho do céu, florescem por incontáveis manhãs, em cachos muito belos, os narcisos, essas coroas desde priscas eras, das grandes deusas, bem como o açafrão de reflexos dourados. Aqui passam, as águas que nunca param nem baixam do vagabundo céfeso, que sempre, fluem na ânsia de fertilizar, os prados desta terra emoldurada, por vastos flancos, que os coros das musas jamais se recusam a frequentar. Com a afrodite das rédeas douradas. Cresce uma árvore somente aqui, até onde vai meu conhecimento. Ela jamais deu seus frutos na Ásia nem na grande ilha dórica de Pelops, capaz de refazer-se por si mesma, e de sobreviver até as armas dos inimigos, e que neste solo medra melhor que em qualquer outra parte. A oliveira de folhagem glauca. Nutriz de nossos filhos, ninguém, jovem ou velho, pode destruí-la usando, de maneira brutal as suas mãos, nem saqueá-la, pois eu os protetor, dos olivais e a pena de olhos glaucos em tempo algum deixam de protegê-la com seu olhar eternamente atento. Devo falar ainda de outra glória, a mais grata a esta cidade mãe, nossos cavalos e potros e o mar, dons recebidos de um Deus poderoso de que todos nos envaidecemos. Foste tu, filho de Cronos, que um dia nos elevaste a este grau de orgulho, tu, Poseidon, senhor de todos nós, quando nos deste pela vez primeiros freios que dominam os cavalos, e em nossas mãos puseste os remos bons que saltam sobre o mar fazendo as naus parecerem Nereides de sem pés. Antígona. Dirigindo-se ao coro depois de pressentir a aproximação de Crionte. A. Terra celebrada com tantos louvores. Ilustra agora tuas lendas fulgurantes. Édipo. Que há de novo, filha? Antígona. Percebo Crionte, aproximando-se de nós com sua escolta. Édipo. Queridos anciãos. A partir deste instante, a minha salvação está em vossas mãos. Corifeu. Confia. Ela virá. Se sou um ancião, a força desta terra não envelheceu. Entra Crionte com sua escolta. Crionte, nobres senhores, habitantes desta terra, percebo em vossos olhos um receio súbito em face de minha chegada. Não temais, e não pronuncieis palavras agressivas, pois não estou chegando com más intenções. Sou velho e sei que entrei em terra poderosa como nenhuma outra em toda a Elad. Mandaram-me, considerando a minha idade, para persuadir este homem que acolhestes a regressar comigo à cidade de Cadmo. Não me mandou até aqui um homem só. A determinação partiu de todo o povo. Por ser parente me incumbiram os tebanos de partilhar os males deste infortunado. Deixa-te convencer, é tipo desditoso. Retorna a Tebas. O povo Cadmeo Unânime. Te chama justamente, e mais que todos eu. E isso é muito natural, pois só se eu fosse a mais ignóbil de todas as criaturas não me comoveria com tua desgraça, vendo-te aqui na deplorável condição. De um estrangeiro permanentemente errante. Um mendigo amparado apenas pela filha que nunca imaginei ver reduzida assim. Há tais extremos de penúria, infortunada. Guiando-te e proporcionando-te alimento. Levando a vida de pedinte nessa idade, sem conhecer o casamento é a mercê em seu caminho de qualquer estuprador. É lamentável este o traje que te atinge, e a mim também, e a toda a nossa nobre raça. Mas, já que é de todo impossível disfarçar essa evidência, livra-nos os olhos, Édipo, desse espetáculo definitivamente. Peço-te pelos deuses de teus ancestrais. Confia em mim, consente em regressar agora à tua pátria, a casa que foi de teus pais, dizendo adeus a esta terra acolhedora. Ela é digna de ti, mas tua própria terra tem mais direito à tua consideração, pois em tempos passados ela te nutriu. Édipo, tu, que te prestas a qualquer atrevimento e tens o dom de transformar numa trapaça com aparência enganadora o mais honesto de todos os propósitos, porque veste até aqui tentar pela segunda vez armar uma selada em que minha captura seria ainda mais penosa. No passado, quando, fora de mim por causa das desgraças que sem querer eu mesmo me causei, ansiava por me ver exilado, não te dispuseste a conceder-me o benefício desejado, contrariando-me reiteradamente, logo que viste o fim de minhas aflições e que já me agradava estar em minha casa. Então quiseste repelir-me e me expulsaste. Não tinhas interesse algum naquela época pelos laços de parentesco de que falas. Agora, em face da acolhida generosa que esta cidade e todos os seus habitantes me dispensaram, tentas tirar-me daqui, dissimulando tuas intenções brutais, com palavras cobertas de suavidade. Mas, que prazer é este de amar as pessoas contra a sua vontade? De certa maneira, é como se implorasses que te dessem algo, mas nada conseguisses e não te ajudassem, e só quando teu coração já estivesse cansado de tanto querer e desistisses alguém se dispusesse a te satisfazer, pois a conquista já não seria a conquista. Não te pareceria vão esse prazer? Estás me oferecendo exatamente isso. Pense em palavras, males na realidade. Quero, entretanto, dirigir-me aos circunstantes, para mostrar-lhes quão grande é tua maldade. Não vens buscar-me para me reconduzir à minha casa, e sim para me abandonar nas imediações das fronteiras de Tebas, salvando-as sim tua cidade dos perigos que lhe sobreviriam vindos desta terra. Teu destino, entretanto, não é este, é ver meu nome vingador fixar-se para sempre neste lugar, e o destino de meus dois filhos é conseguir de minha terra o necessário para morrerem. Dize, então, não são melhores que as tuas próprias as minhas informações a respeito de Tebas? Com certeza são, e muito, pois saíram de bocas verazes, de Febo e, quem sabe, do próprio Zeus, seu Pai. E hoje chegas aqui, com a boca mentirosa e com a língua afiada, mas tuas palavras hão de trazer-te mais males que benefícios. Sei bem que não posso persuadir-te. Vai, deixa-me em paz vivendo aqui a minha vida. Apesar das agruras a minha existência não será triste se esta for a minha sorte. Crionte, creis que com tais palavras estás atingindo-me e meus projetos mais que atinto a causa? Édipo, será melhor que não consigas convencernos, nem a mim mesmo, nem aos circunstantes. Crionte, ah! Infeliz! Nem todo tempo já vivido deu-te bom senso, aviltas a tua velhice. Édipo, é usábil em palavras, digo-te, porém, que jamais encontrei na vida um homem justo capaz de falar bem sobre qualquer assunto. Crionte, falar demais não é falar como convém. Édipo, queres dizer que falas pouco e como deves? Crionte, para quem tem a mente igual a tua, não. Édipo, advirto-te em meu nome e em nome dos presentes. Retira-te. Não deves demorar aqui, espionando o lugar onde morrerei. Crionte, apontando para os homens do coro. Invoca-os como testemunhas, não a ti, se um dia eu conseguir deter-te como quero. Édipo, e quem será capaz de um dia me deter contra a vontade destes aliados meus? Crionte, garanto-te, não sofrerás menos por isso. Édipo, a que ações tuas palavras se referem? Crionte, já capturei uma de tuas pobres filhas, e sem demora me apoderarei da outra. Édipo, há de mim. Crionte, gemerás ainda mais depois. Édipo, tens minha filha? Crionte, apontando para Antígona. E logo deterei a outra. Édipo, dirigindo-se ao coro. Ah, estrangeiros. Que fareis? Serei entregue. Não ireis expulsar de vossa terra este ímpio. Corifeu, dirigindo-se a Crionte. Parte, estrangeiro. Sai daqui sem mais delongas. Não agis bem agora, nem agiste há pouco. Crionte, dirigindo-se aos seus soldados e indicando Antígona. Chegou a hora de a levar-des, mesmo a força se ela não resolver ir espontaneamente. Antígona, pai. Há de mim. Quero fugir, mas para onde? Que Deus, que homem poderá vir socorrer-me? Corifeu, dirigindo-se a Crionte, que avança em direção a Antígona. Que fazes, estrangeiro? Crionte, não quero tocar, no homem, mas esta menina me pertence. Édipo, senhores deste chão. Corifeu, não podes, estrangeiro. Crionte, tenho direito. Corifeu, que direito de existir? Crionte, segurando Antígona. Levo comigo pessoas que me pertencem. Édipo, a Cidade. Corifeu, que as são práticas, estrangeiro. Solta-a, ou vais sentir a força de meu braço. Crionte, deixa-me. Corifeu, não, diante do que estás fazendo. Crionte, terás de enfrentar Tebas se me maltratares. Édipo, isso eu te disse, Corifeu, afasta as mãos desta menina. Crionte, não me diz ordens, pois não és o meu senhor. Corifeu, repito-te que a soltes. Crionte, e eu que te afastes. Corifeu, socorro! Vinde! Vinde, meus concidadãos. Ultrajam a nossa cidade. Socorrenos. Antígona, arrastam-me, estrangeiros. Ah! Pobre de mim. Édipo, onde estás, filha? Antígona, levam-me com violência. Édipo, dá-me teu braço, filha. Antígona, já não tenho forças. Crionte, dirigindo-se aos seus soldados. Não a levais. Édipo, pobre de mim. Pobre de mim. Saem os soldados levando Antígona. Crionte, dirigindo-se a Édipo. Livro-te agora para sempre de apoiar teus passos vacilantes nesses dois bordões. Estás querendo sobreporte a tua pátria e a teus amigos, cujas ordens cumpra que embora seja rei. Pois bem. Triunfa agora. Com o tempo compreenderás, tenho certeza, que não estás servindo a tua própria causa quando hages contra a vontade de tua gente, de tal maneira que te deixas dominar por essa cólera que é sempre a tua ruína. Crionte tenta acompanhar seus soldados. Corifeu, para, estrangeiro. Crionte, digo-te que não me toques. Corifeu, não posso permitir que partas desta terra levando em tua companhia a filha de Édipo. Crionte, com essa rebeldia trairás somente, maiores represálias contra a tua pátria. Não levarei comigo apenas as meninas. Corifeu, que vais fazer? Crionte, prendo e levo comigo Édipo. Corifeu, tuas palavras são brutais. Crionte, e sem demora, observarás que elas se realizarão, salvo se o próprio rei vier opor-se a mim. Édipo, voz impudente. Mas, atreveste a tocar-me. Crionte, ordeno que te cales. Édipo, peço às divindades, deste lugar que não contenham por mais tempo imprecações presas em minha boca ao ver-te, covarde máximo, ansioso por privar-me, de mais dois olhos além dos que já perdi. Agora que estou indefeso, e por voltar tranquilamente a percorrer o teu caminho. Por isso queira Sol, o Deus onividente, dar-te algum dia, a ti e a tua raça, uma velhice igual a que eu estou vivendo. Crionte, vê de sua atitude, varões desta terra? Édipo, eles me veem, e também a ti, mas sabem que minha reação aos teus atos cruéis se manifesta apenas em simples palavras. Crionte, já não consigo dominar a minha cólera, embora esteja só e a idade me pese, levá-lo-ei comigo recorrendo à força. Édipo, pai. Infeliz de mim. Corifeu, dirigindo-se a Crionte. Tua resolução, é realmente inabalável, estrangeiro, pois te leva a pensar que serás vencedor. Crionte, e penso. Corifeu, nada mais serei em minha terra se conseguires consumar o teu intento. Crionte, o fraco vence o forte quando a causa é justa. Édipo, ouviste-lhe as palavras? Corifeu, sim, eu as ouvi, mas nunca ele as transformará em realidade. Crionte, Zeus sabe, tu, porém, não podes ter certeza. Corifeu, não percebês que estás dizendo uma insolência? Crionte, é insolência, mas terás de suportá-la. Corifeu, conclamo todos vos do povo e vossos chefes a virem ajudar-nos imediatamente. Eles já marcham para cruzar a fronteira. Entra Teseu e seu séquito. Teseu, que apelo é este? Que se passa? Qual a causa, desse temor que me obrigou a interromper o sacrifício oferecido ao Deus dos mares, protetor de colono, em frente ao seu altar? Dizei-me, pois desejo estar a par de tudo, porque tive de vir correndo até aqui com rapidez superior à de meus pés. Édipo, meu grande amigo, reconheço a tua voz. Aquele homem tratou-me de modo ignóbil. Teseu, que te fizeram? Quem te destratou? Explica-me. Édipo, foi crionte, que ainda a vez ali, disposto a retirar-se depois de me arrebatar minhas filhas queridas, meu único bem. Teseu, que estás dizendo? Édipo, ouviste o mal que ele me fez. Teseu, dirigindo-se ao seu séquito. Aprecie-se um de-vos a ir rapidamente até os altares e exortar o povo todo, cavaleiros com as rédeas soltas e peões, a desistir do sacrifício e vir depressa para o local onde as estradas se interceptam. Não quero que as meninas nos sejam tomadas, e eu, resignado diante da violência, mereça ouvir as zombarias do estrangeiro. E quanto aquele, se eu cedesse a toda a cólera que faz jus, por certo não escaparia em punha às minhas mãos. Mas se ele tem a ideia de impor-nos novas leis, tratá-lo-ei de acordo com suas próprias leis, e não com quaisquer outras. Dirigindo-se a crionte. Não terás permissão para sair daqui antes de trazer-me de volta a essas meninas, antes de tê-la exposto sob as minhas vistas. Agiste de maneira indigna em relação à tua pátria, a mim e aos teus antepassados. Entras num território submisso à justiça, onde nada se faz contrariando a lei, e menosprezas os seus chefes e te atreves a tirar dele à força aquilo que te apraz. Ages como se achasses que minha cidade fosse deserta de homens ou fosse habitada apenas por escravos, e eu nada valesse. Tebas não te criou para fazer o mal, pois não costuma preparar seus cidadãos para serem vilões. Sem dúvida, crionte, ela não te elogiaria se soubesse, que roubas os meus bens e até os bens dos deuses, tentando retirar daqui violentamente. Esses seus suplicantes tão desventurados. Eu, ao contrário, não me atreveria nunca a penetrar em tua terra, embora tendo razões melhores, sem obter a permissão dos detentores do poder, quaisquer que fossem. Não ousaria arrebatar ninguém de lá e saberia como deve comportar-se um estrangeiro em relação aos cidadãos. Tu, entretanto, desonras a tua cidade, que não merece essa desconsideração. Os anos que viveste fizeram de ti ao mesmo tempo um anseão e um insensato. Disse e repito, traze-me as meninas já. Se não obedeceres passarás a ser um habitante da cidade a contragosto e não por tua própria escolha e decisão. Corifeu, vês, estrangeiro, em que situação estás? Por tua origem deverias ser bondoso. Teus atos, entretanto, demonstram que és mal. Crionte, não quis dizer, filho de Geu, que faltam homens aqui, nem procedi imponderadamente. Como disseste, agi por não ter percebido que alguns dos habitantes da cidade iriam interessar-se tanto por parentes meus, a ponto de contra a minha própria vontade quererem protegê-los. Nunca imaginei que Atenas iria colher um parricida, com sua mácula, um homem cujo meneu se revelou incestuoso. Mais ainda, eu soube que o sábio conselho com assento no topo da colina de Ares proibiu a estada de andarilhos desse tipo aqui. Por haver confiado em tais informações tentei apoderar-me agora desta presa. E nem assim teria feito a tentativa se ele não tivesse lançado imprecações amargas contra mim e toda a minha raça. Diante desse tratamento insultuoso, considerei-me no dever de revidar. A cólera não envelhece só a morte a doma, apenas os defuntos não a sentem. Procede, então, como te parecer melhor. Digo que embora minha causa seja justa, o fato de estar longe de minha cidade deixa-me fraco. Mas, apesar da velhice, reagirei a quaisquer atos contra mim. Édipo, quem queres insultar, coração impudente? Este ancião que sou, ou queres atingir-te? Teus lábios lançam contra mim assassinatos, núpcias, desgraças, tudo o que tenho sofrido, a infeliz de mim. Sem qualquer culpa minha, para a satisfação dos deuses, ressentidos, quem sabe? Há muito tempo com meus ancestrais, em mim não acharias sequer um pecado que me infamasse e me fizesse merecer a acusação de provocar todos os outros que por acaso cometi contra mim mesmo e contra meus parentes sem me aperceber. Agora explica-me, se por meio do oráculo a voz de um deus disse ao meu pai que um filho seu um dia eu mataria, como poderias condenar-me por essa morte justamente? A mim, que ainda não tinha sequer nascido, que nenhum pai havia até então gerado, que nenhum útero de mãe já conseguiera? E se, nascido apenas para desventuras, como nasci, vi-me diante de meu pai, fui obrigado a enfrentá-lo e o matei sem ter a mínima noção do que fazia e sem saber também quem era a minha vítima, como alguém poderia agora condenar-me, por um ato sabidamente involuntário. A respeito de minha mãe, de tua irmã, não te envergonhas, infeliz, de compelir-me a relembrar o que foram as suas núpcias, como farei agora, pois não vou calar-me depois de ouvir tuas palavras infamantes. Sim, ela era minha mãe, que desventura. Ambos desconhecíamos toda a verdade, e essa mãe me deu os filhos que tivemos para sua vergonha. Ao menos uma coisa, eu sei, difamas-nos deliberadamente, aqui, enquanto a desposei malgrado meu, e é malgrado meu que me refiro a isso. Mas, não quero que me atribuam como crimes nem esse casamento nem o assassínio de um pai, que me lanças ao rosto sem cessar, insultando-me ainda com rudes ultrajes. Responde apenas a uma pergunta minha. Se alguém aparecesse aqui neste momento e tentasse matar-te, a ti, Crionte, o justo, quererias saber se quem te ameaçava, era teu pai, ou antes o castigarias? Penso que por amor à vida punirias teu agressor sem maiores indagações, quanto ao teu pleno direito de eliminá-lo. Pois esta foi exatamente a desventura com que me defrontei, levado pelos deuses. Se a alma de meu pai ainda tivesse vida não me desmentiria agora. Tu, porém, que não és justo e sempre tens a pretensão de estar falando bem, sem fazer distinção entre os assuntos lícitos e os interditos, vens lançar sobre mim essas infames todas, apesar de haver tanta gente nos ouvindo. Achas conveniente ainda enaltecer o nome de Teseu e seu modo louvável de governar a sua terra, mas ignoras em meio a tantos elogios que se existe uma cidade cuidadosa dos deveres, em relação aos deuses mais que qualquer outra, ela se chama Atenas, pois queres roubar-lhes o suplicante, o ancião que agora sou e já te apoderaste de minhas crianças para levar-nos contigo tranquilamente. Por isso invoco aqui e agora aquelas deusas, suplico-lhes, conjuro-as com minhas preces, a me ajudarem como santas aliadas, para que possas afinal aquilatar, a galhardia dos guardiães deste lugar. Corifeu, este estrangeiro, rei, é um homem de bem. Suas desditas arruinaram-lhe a existência, e lhe dão o direito de ser socorrido. Teseu, já se falou demais, os agressores agem, e nós, as vítimas, estamos indecisos. Crionte, que deverei fazer como homem indefeso? Teseu, mostra-me a rota que nos levará a elas. Seguir-te, ei, pois se as detens onde imagino, tu mesmo hás de levar-me até o esconderijo. Se seus guardas se dispuserem a fugir, nada farei, pois outros agirão por mim e deles teus homens jamais escaparão para dar graças aos bons deuses. Caminhemos. Fica sabendo, quem prendia será preso e o destino já tem nas mãos o caçador. Tesouro obtido pela astúcia desonesta, não se conserva, e nisto não terás ninguém para ajudar-te, pois tenho plena certeza de que não te faltaram cúmplices e apoio para chegares à ousadia e violência que agora ostentas. Confiavas certamente, em alguém quando decidiste agir assim. Terei de estar atento a essas circunstâncias para evitar que considerem minha pátria tão fraca a ponto de curvar-se a um homem só. Segues o meu raciocínio, ou minha fala está soando agora tão inútil quanto te pareceu na hora de tramar teus golpes. Crionte. Enquanto eu estiver aqui não farei críticas a nada que disseres, mas, de volta a Tebas, sei muito bem qual é o meu dever. Teseu. Embora ameaçando, trata de marchar. Tu, Édipo, deves ficar aqui em paz. Garanto que se a morte não me levar antes, nada me impedirá de devolver-te as filhas. Édipo. Meu desejo, Teseu, é ver-te premiado pela nobreza e pelo empenho justiceiro demonstrados por ti em relação a mim. Saem Teseu e Crionte com suas escoltas. Coro. É lá que em minha opinião Teseu, o herói de quem dependem as batalhas, e as duas irmãs virgens sem destino se juntarão após o duro embate. A não ser que depois de ultrapassarem os campos de Oia os tebanos prefiram seguir na direção do oeste, indo para o pico nevado, porfiando, para fugir em seus corcéis ou carros numa disputa de velocidade. É certa a sua perdição. A luta, será terrível, e também terrível, vai ser a valentia dos teus eidas. Bilham os freios na tropa montada dos jovens devotos de Atena e Kestri e do Deus Rei do Mar que abraça a Terra, filho querido da Divina Réa. Já estarão pugnando, ou se preparam para o combate? Uma premonição, me vem à mente diz que sem demora eles trarão intactas as meninas, vítimas de perseguição cruel. E cruelmente tratadas agora, por gente cujo sangue é o mesmo seu. Mas hoje Zeus pura afim aos seus males. Quero augurar vitória no confronto, e gostaria de ser uma pomba mais rápida que o próprio vento, oculta nas alturas de uma nuvem etérea para ver com meus olhos o combate. Zeus, tu que tens o dom de tudo ver, Senhor Supremo de todos os deuses, concede aos homens fortes desta terra em seu vigor vitorioso a graça de capturar com suas mãos a presa. Invoco ainda tua augusta filha, palas de Atena, e além dela Apolo, divino caçador acompanhado, por sua irmã, companheira das corças de pele pintalgada e patas rápidas, reiterando-lhes o meu desejo, de vê-lo vir com sua dupla ajuda trazendo auxílio aos homens desta terra. Corifeu, pobre estrangeiro errante. Não irás dizer, ao teu guardião que ele foi um falso profeta. Já vejo as tuas filhas. Ambas se aproximam, bem escoltadas, vindo em nossa direção. Entram Antígona e Ismene em companhia de Teseu. Édipo, onde? 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 Que há? Que dizes? Antígona, pai. Meu pai. Ah. Se um Deus te deixasse ver neste momento o homem ótimo que nos devolve a ti. Édipo, ah. Minhas filhas. Estais realmente aqui? Antígona, estamos, pai, e devemos a salvação às mãos de Teseu e as de seus bons companheiros. Édipo, ah. Minhas filhas. Vinde a mim, ao vosso pai. Quero sentir os vossos corpos novamente, pois já perderá as esperanças de encontrar-vos. Antígona, será como desejas, teu prazer é o nosso. Édipo, onde estás? Onde? Antígona, bem perto de ti, meu pai. Édipo, ah. Crianças queridas. Antígona, tudo é caro a um pai. Édipo, meus dois bordões. Antígona, e fracas como tu, meu pai. Édipo, para mim, todavia, o bem mais estimado. Mesmo na morte, filhas, não conhecereis ventura total se apenas vos sentir perto de mim. Chegai-vos, abraçaí-me agora, e tereis posto fim a esta solidão que torna lastimável minha vida errante. Depois, contaí-me os fatos, mas concisamente, poucas palavras condizem com vossa idade. Antígona, indicando-te-zeu. Aqui está quem nos salvou. Deves ouvi-lo, pois ele foi o autor do feito. Assim, meu pai, atendo ao teu pedido quanto à brevidade. Édipo, dirigindo-se a te-zeu. Não deves admirar-te se estou abusando e se prolongo esta conversa na presença destas meninas que reencontrei agora, quando já não tinha esperanças de revê-las. Sei que minha alegria em relação a elas me vem de ti, de mais ninguém, pois as salvaste, apenas tu entre os mortais. Suplico aos deuses que te protejam e o teu povo como quero, pois entre vós, acima de todos os homens, encontrei piedade, retidão, e lábios. Avez-se-os a mentira. Sei bem o que digo quando te recompenso, embora com palavras, pois recebi de ti, teseu, tudo o que teno, e de nenhum outro mortal. Peço-te, rei, que me estendas agora a tua mão direita. Quero apertá-la, e se for lícito desejo beijar-te a fronte, mas me cedo na ousadia. Como, sendo infeliz que sou, posso atrever-me a impor-te o contacto com um homem cujo corpo abriga a mácula de todos os pecados. Não vou tocar-te, nem permito que me toques, somente quem passou por provações iguais pode participar das minhas. Cumprimento-te, de onde me encontro e peço-te que no futuro me ajudes lealmente como até agora. Teseu, não me admira que tenhas prolongado um pouco a tua fala, alegre por rever as filhas, nem que tua atenção tenha sido primeiro para as palavras delas e não para mim. De fato, não há nada de ofensivo nisso. Não quero ornar a minha vida com discursos, e sim com atos. Já dei provas do que digo, pois não faltei a uma sequer das promessas feitas há pouco tempo, ancião. Estou aqui trazendo as tuas duas filhas vivas, livres de todos os perigos que as ameaçavam. Quanto à vitória consequente à nossa luta, por que irei vangloriar-me inutilmente? Estas meninas te porão a par de tudo, agora que ambas vão permanecer contigo. Mas, quero consultar-te acerca de rumores que ouvi há pouco tempo a caminho daqui. Embora possam parecer pouco importantes, talvez causem admiração. Homem nenhum, deve ser negligente a respeito de fatos. Édipo, que é, filho de Geu. Explica-te melhor, pois nada sei acerca de tua consulta. Teuseu, disseram-me que um forasteiro, apresentando-se, não como teu concidadão, mas como teu parente, há pouco tempo se lançou ao pé do altar de Poseidon, no qual eu mesmo oferecia um sacrifício antes de vir ao teu encontro. Édipo, de onde ele é? Que espera como suplicante? Teuseu, apenas sei que se interesse em ter contigo uma conversa breve, não muito enfadonha. Édipo, mas, sobre o quê? Ninguém assume essa atitude, para tratar de assuntos insignificantes. Teuseu, dizem que ele pretende obter algo de ti e logo partirá sem se expor a perigos. Édipo, e quem quer ver-me apenas para um pedido? Teuseu, medita um pouco, não terás algum parente em Argus, ansioso por certo favor? Édipo, não, melhor dos amigos. Para neste ponto. Teuseu, que há contigo? Édipo, não me faças tais perguntas. Teuseu, sobre que assunto? Fala. Édipo, depois de escutar-te, já percebi, Teuseu, quem é o suplicante? Teuseu, quem é? Isso daria razões para queixas. Édipo, ah, soberano. Ele é meu filho detestado. Suas palavras me fariam sofrer mais que as de qualquer outra pessoa neste mundo. Teuseu, mas, como? Não podes ouvi-lo sem fazer o que não queres? Que há de tão doloroso no simples fato de escutar suas palavras? Édipo, a sua voz, Senhor, tornou-se odiosíssima aos ouvidos de um pai. Não deves constranger-me, a concordar contigo quanto ao teu pedido. Teuseu, mas, essa aqui essência seria devida, a sua condição de suplicante. Lembra-te de respeitar o Deus que o acolheu aqui. Antígona, ouve-me, pai, embora eu seja muito jovem para dar-te conselhos. Deves concordar, com este homem. Permite-lhe atender, a sua consciência e mais ainda ao Deus, pois esse é o seu desejo. A nós duas, meu pai, concede-nos esse encontro com nosso irmão. Fica tranquilo, ele não pode demover-te à força de tua firme resolução com palavras contrárias ao teu próprio bem. Que risco pode haver em ouvi-lo falar? Planos perversos se revelam na linguagem. Tu geraste, logo, ainda que ele fosse fazer-te as mais impiedosas vilanias, não terias direito de retaliar, tratando-o com maldade. Numerosos pais, já puseram no mundo filhos acelerados e sentiram por eles a mais forte cólera. Mas as ponderações suaves dos amigos, como se fossem sortilégios, contiveram os ímpetos iniciais de sua índole. Não olhes tu as desventuras atuais, e sim as do tempo passado, cuja culpa coube ao teu pai e à tua mãe. Se meditares, verás, tenho certeza, que maus sentimentos só podem conduzir a resultados maus. Tens uma prova nada desprezível disso na perda de teus olhos para sempre cegos. Deixa-te convencer por nós. A intransigência. Deve ceder diante de um pedido justo, e não convém a quem recebeu um favor recusar-se a pagá-lo em retribuição. Édipo, vencendo-me com tua exortação, consegues, uma vitória amarga que te alegra, Antígona. Seja então tudo como queres, minha filha. Dirigindo-se a Teseu. Peço-te apenas, estrangeiro, que se o homem vier até aqui, não deixes que nem ele nem ninguém ponha as mãos sobre minha pessoa. Teseu. Uma vez é bastante. Não é necessário que me digas essas palavras duas vezes. Não pretendo vangloriar-me, mas afirmo, que agora tua vida está segura, ancião, enquanto os deuses assegurarem a minha. Teseu afasta-se com seu séquito. Coro. Quem não se satisfaz com o que é o normal de vida e deseja um maior, parece-me em verdade um insensato. Dias sem número nunca reservam. A ninguém nada mais que de sabores mais próximos da dor que da alegria. Quanto aos prazeres, não os discernimos e nossa vista os buscará em vão logo que para nossa desventura, chegamos ao limite prefixado. E desde então o nosso alívio único será aquele que dará a todos o mesmo fim, na hora de chegar de súbito destino procedente, do tenebroso reino onde não há cantos nem liras, onde não há danças, ou seja, a morte, epílogo de tudo. Melhor seria não haver nascido. Como segunda escolha bom seria, voltar logo depois de ver a luz a mesma região de onde se veio. Desde o momento em que nos abandona a juventude, levando consigo, a inconsciência fácil dessa idade. Que dor não nos atinge de algum modo? Que sofrimentos nos serão poupados? Richas, rivalidades, mortandade, lutas, inveja, e como mal dos males a velhice execrável, impotente, insociável, inimiga, enfim, na qual se juntam todas as desditas. Não é apenas meu esse destino. Vê de este infortunado semelhante, a um promontório defrontando o norte, açoitado em todas as direções, por altas ondas e duras tormentas. Este infeliz também é flagelado, sem tréguas por desventuras horríveis, como se fossem vagalhões, uns vindos lá do poente, outros lá do levante, outros lá de onde o sol lança seus raios ao meio-dia, outros do alto ripeu sempre coberto pela noite escura. Antígona Parece-me que o forasteiro se aproxima, ele está só, meu pai, e correm de seus olhos lágrimas abundantes enquanto caminha. Édipo E quem é ele, filha? Antígona Aquele em quem pensávamos, há pouco tempo, está presente Polinices. Polinices Ah! Meninas! Que faço? Chorarei primeiro, por minha própria desventura, ou pela dele, meu pai idoso, que já posso ver ali. Venho encontrá-lo aqui convosco, em solo estranho, usando esses andrajos gastos, horrorosos, cujo tecido lhe maltrata os velhos flancos, mal cobertos, enquanto sobre sua fronte o vento agita-lhe os cabelos desgrenhados que não me deixam ver-lhe os olhos sem visão. Combinam bem com sua roupa os alimentos com que ele está nutrindo seu sofrido ventre. Eu, o maldito, fico a par desses horrores tarde demais, e testemunho que provê ser o pior dos homens todos no tocante aos cuidados para contigo, de mim mesmo, e não de outro qualquer, fica sabendo disso. Mas, junto a Zeus e partilhando o mesmo trono, senta-se a piedade, atenta aos nossos atos. Que venha ela, então, ficar perto de ti. Não é possível corrigir faltas passadas, nem tampouco podemos torná-las mais graves. Pausa. Por que não falas? Diz alguma coisa, pai, não te afastes de mim, não me responderás, e queres humilhar-me mandando-me embora, sem uma única palavra e sem dizer qual a razão de teu rancor para comigo. Vós, que sois suas filhas e minhas irmãs, tenta aí, ao menos vós, tirar uma palavra desses lábios intransigentes, incapazes, de pronunciar qualquer palavra acolhedora, para que ele não mande, embora um suplicante do Deus, humilhado a tal ponto e sem resposta. Antígona. Revela-lhe, infeliz, tu mesmo, o que te obriga a vir aqui. Muitas vezes certas palavras de júbilo ou de angústia, talvez ternura, podem até restituir a voz aos mudos. Polinices. Então falarei tudo. Teu conselho é bom. Tomo primeiro como defensor o Deus aos pés do qual eu me encontrava quando o rei mandou-me levantar e vir ao vosso encontro, assegurando-me o direito de falar, de ouvir e finalmente de me retirar em segurança. Espero que esse compromisso, seja honrado por vós, estrangeiros presentes, e por minhas irmãs, e também por meu pai. Agora desejo falar contigo, pai. Para dizer-te porque vim até aqui fui banido de minha terra e me exilei por ter querido, como filho primogênito, subir ao trono e reinar soberanamente. Por isso Eteocles, apesar de mais jovem, expulsou-me de minha pátria sem tentar persuadir-me graças a bons argumentos, e sem mostrar-se mais valente e poderoso, somente por haver seduzido a cidade. Parece-me que a causa dessa usurpação foi antes de mais nada a tua maldição, como também revelam os próprios oráculos. Chegando a Argus Dórica tornei-me genro de Adrasto e consegui formar na terra de Apis, mediante juramento, um grupo de guerreiros considerados os primeiros em bravura, e honrados como tais. Organizei com eles, um grande exército de sete contingentes, e a sua frente pus-me em marcha contra Tebas, disposto a expulsar de lá os responsáveis, pela brutal usurpação ou a morrer por uma causa inexedivelmente justa. Continuando, por que vim até aqui? Para fazer-te como um suplicante, pai, uma prece em meu próprio nome e ao mesmo tempo em nome de meus aliados que se tinham agora mesmo, com seus sete contingentes e sete chefes, Tebas e sua planície. Começo por enfiar Alde Dado rápido, primeiro no combate e primeiro em presságios. O segundo é Tideu, filho de Neu, e Tólio. Em terceiro lugar está o Argiva e Teóculo. Em quarto é Pomedon, enviado por Talal, seu próprio pai. O quinto chefe é Capanel, que prometeu queimar a cidade de Tebas, aniquilando-a para sempre. O sexto chefe, Partenopeu, leal e belicoso Arcádio, que deve o nome a Talante, sua mãe, virgem impávida durante muito tempo. O último sou eu, teu filho, ou, se não teu, gerado pelo mais cruel destino, eu, conhecido como teu filho, condutor, das valorosas hostes de Argus rumo a Tebas. E todos nós, por estas tuas filhas, pai, e até por tua vida, juntos imploramos que diminuas o grave ressentimento, contra teu filho no momento da partida para vingar-se de um irmão usurpador que o despojou de sua pátria. Se devemos, dar crédito aos oráculos, o vencedor será aquele que obtiver o teu apoio. Agora, então, por nossas fontes, pelos deuses de nossa raça, ouve, cede a minha súplica. Que sou aqui. Simples pedinte, um exilado, como tu mesmo um estrangeiro. Ambos tivemos, destino igual, sempre lisonjeando os outros. Eteocles, muito ao contrário, atualmente. Ah! Infeliz de mim. É rei em nosso trono e zomba vaidosamente de nós dois. Mas, se eu contar com teu apoio em meus propósitos, dentro de pouco tempo e com pouca fadiga poderei dispersar aos ventos suas cenzas. Em seguida regressarás ao teu palácio, e a ele voltarei também, logo depois de o forçar a deixá-lo. Se for teu desejo, já posso alardear triunfo, mas sente não sei sequer se sobreviverei à luta. Corifeu, em atenção àquele que o envia, Édipo, diz ao recém-chegado algo que o esclareça e só depois dá-lhe ordens para ir-se embora. Édipo, a chefes desta terra. Se o próprio Teseu, não o tivesse encaminhado a mim daqui, considerando justo que ele recebesse, uma resposta a minha, este homem não teria ouvido a minha voz. Mas, agora, todavia, quando partir de volta estará satisfeito depois de ouvir palavras que não se destinam a dar-lhe a mínima alegria em sua vida. Dirigindo-se a Polinices. Perverso, que quando tiveste o cetro e o trono usufruídos hoje por teu próprio irmão em Tebas, expulsaste, tu mesmo, teu pai, e o transformaste simplesmente num apátrida coberto por estes andrajós cujo aspecto te leva às lágrimas, porém somente agora que vives nessa angústia semelhante à minha. Já não é hora de chorar. Cumpre-me apenas, enquanto estiver entre os vivos, suportar meus males, ciente de que és o meu verdugo. É tua a culpa se vivo nesta miséria, pois me expulsaste, e se levo uma vida errante de mendigo pedindo o pão de cada dia, tu és a causa. E se eu não tivesse gerado estas meninas a quem devo o meu sustento, e dependesse só de ti para viver, já estaria morto. Devo-lhes a vida, e minha nutrição, pois elas se comportam como se fossem homens em vez de mulheres para ajudar-me em minha existência apenosa. E teu clícito nasceram de outro pai, e não de mim. Por isso os olhos do destino fixam-se em ti, não tanto agora, mas depois, se os contingentes de que falas já avançam em direção a Tebas. Ouve bem, jamais poderá conquistá-la. Antes morrerás. Sangrentamente teu irmão cairá contigo. É esta maldição que vos lancei há tempo, e reitero agora para a vossa ruína, pois só assim achareis justa reverência em relação a quem vos deu a existência, e injusto o menos preso por vosso pai cego que vos gerou assim. Estas duas meninas, ao contrário, não se portaram como vós. Por isso minhas maldições serão mais fortes que tuas súplicas e que teu trono e cetro, se a ememorial justiça está sentada, de fato ao lado das antigas leis de Zeus. Vai-te embora daqui, coberto de vergonha, filho sem pai, o mais perverso dos perversos, levando as maldições que chamo contra ti. Queiram os deuses que jamais a tua lança possa vencer a terra que te viu nascer. Queiram eles também que nunca mais regresses a Argus rodeada de muitas colinas, e que, ferido pela mão de teu irmão usurpador, morras e ao mesmo tempo mates. Esta é a minha maldição. Primeiro invoco as sombras paternais do tártaro, pedindo-lhes que te recebam em seu seio. Invoco ainda, as divindades tutelares desta terra, e ares, enfim, que depôs em teu coração e no de teu irmão este implacável ódio. Ouviste-me, retirativa revelar, a todos os cadmeus e aos seus bons aliados quais são os privilégios que neste momento Édipo está atribuindo aos seus dois filhos. Corifeu, a Polinices, não devo felicitar-te, por tuas últimas gestões, apenas digo que deives retirar-te imediatamente. Polinices, há de mim por minha viagem fracassada. Há de mim por meus numerosos companheiros. Que fim terá a caminhada para qual sair de Argus? Ah! Como sou infeliz. Não posso anunciar a todos os amigos este insucesso, nem fazê-los recuar. E só me resta agora marchar em silêncio para enfrentar o meu destino inelutável. Ah! Filhas dele. Ah! Minhas queridas irmãs. Ao menos vós, que ouvisteis as imprecações impiedosas deste Pai, não me afronteis. Em nome de todos os deuses vos suplico, se um dia sua maldição se consumar e se tiver desmeios de voltar a tebas, dai-me uma sepultura e oferendas fúnebres. Assim, aos elogios que hoje recebeis por vossa carinhosa ajuda a este homem somar-se a outros louvores não menores, pelos cuidados que me houver desdispensado. Antígona. Antígona. Ouve uma ideia minha, Polinices. Peço-te. Polinices. Que devo ouvir, Antígona querida? Fala. Antígona. Ordena ao teu exército que volte a Argus tão depressa quanto possível, se não queres destruir-te a ti mesmo e a tua cidade. Polinices. Mas, isto é impossível. Como eu poderia, assumir novamente o comando das tropas depois de acovardar-me nesta ocasião? Antígona. Antígona. Não cedas novamente à cólera, menino. Que lucrarás levando tua pátria à ruína? Polinices. Fugir é sempre vergonhoso, sobretudo, se na condição de mais velho eu me expuser a ser o alvo do escárnio de meu irmão. Antígona. Antígona. Não vês aonde te levam diretamente as profecias de Édipo quando ele disse que logo os dois se matariam um ao outro. Polinices. É isso que ele quer. Não devemos ceder. Antígona. Ah. Infeliz de mim. Mas, quem se atreverá a te apoiar se conhecer as profecias que este homem proferiu aqui a teu respeito? Polinices. Não vou ser mensageiro de notícia mas, pois um bom comandante divulga somente os fatos favoráveis e calos funestos. Antígona. Então, menino, é esta a tua decisão? Polinices. Sim, e seria vão tentares demover-me. Agora devo percorrer o meu caminho e ver se ele vai ser fatal em consequência das palavras de mau agouro de meu pai e de suas fúrias. Por enquanto a vos duas, queiras eu os conduzir-vos por caminhos bons se após a minha morte me proporcionardes os funerais pedidos, já que não podeis fazer por mim ainda em vida coisa alguma. Esquivando-se dos abraços das irmãs. Solta-me, e adeus, pois nunca mais me vereis vivo. Antígona. Ah. Quanta desventura. Polinices. Não chores por mim. Antígona. Mas, quem não chorar é, meu irmão, sabendo que já vais caminhando para o outro mundo aberto à tua frente para te engolir. Polinices. Se for inevitável, terei de morrer. Antígona. Não digas isso. Deixa-me persuadir-te. Polinices. Não me venhas dizer o que não devo ouvir. Antígona. Serei muito infeliz se tiver de perderte. Polinices. Se tudo vai acontecer de um modo ou de outro, somente os deuses sabem. Peço-lhes apenas, que a faz tenha as desditas de vosso caminho, pois todos acham que ambas já sofreram muito. Sai, Polinices. Coro. Chegam nos novos males dolorosos, vindos também deste estrangeiro cego, a não ser que o próprio destino atinja agora a sua meta, pois eu mesmo nunca diria que jamais os deuses tomam em vão as suas decisões. O tempo cuida, cuida sempre delas, tirando agora a boa sorte de uns e dando-a no dia seguinte a outros. Ouvir-se um trovão. Ah. Zeus. Estrondam trovões nas alturas. Édipo. Ah. Filhas, minhas filhas. Seria tão bom, se algum dos moradores do lugar trouxesse, até aqui teseu, o melhor dos heróis. Antígona. Que ideia te faz ter esse desejo, pai? Édipo. O raio aligero de Zeus me levará dentro de alguns instantes para o outro mundo. Agi. Manda aí buscar-te Zeus sem perder tempo. Coro. Retumba agora sobre nós o estrondo enorme, incrível, mandado por Zeus. Sobe o terror até a extremidade de meus cabelos. Minha alma aturdida se esvaí. Luziu no céu outro relâmpago. Que evento ele estará pronunciando? O medo me domina, pois jamais ele alça voo em vão. A desventura é sua companheira inseparável. Saúdo-te, éter imenso. Ah. Zeus. Édipo. Édipo. Deus. Se generoso se trazes à terra que é nosso berço alguma estranha dádiva. Mostra-te receptiva minha prece. E só por teres visto este maldito não queiras dar-me participação, em tuas recompensas desastrosas. Clamo apenas por ti, Zeus soberano. Édipo. Zeus já se aproxima. Irá ele encontrar-me. Ainda vivo e senhor de minha razão. Antígona. Que segredo pretendes confiar-lhe, pai? Édipo. Em retribuição a tantos benefícios, quero prestar-lhe num sinal de gratidão um favor ponderável que lhe prometi ao conhecê-lo em nosso encontro inicial. Coro. Chega depressa, filho, não demores. Embora estejas no vale profundo, sacrificando um touro a Poseidon, o deus do mar, em seu refúgio. Vem. Este estrangeiro quer oferecer, a ti, a nossa pátria, aos seus amigos, o justo prêmio pelos benefícios, que recebeu. Apressa-te, senhor. Reaparece Teseu. Teseu. Por que se escutam novamente tantas vozes soando ao mesmo tempo, a vossa, muito nítida, e a do estrangeiro, também clara? Que se passa? Caiu algum raio de Zeus, ou se aproxima uma tormenta precedida por relâmpagos? Tudo é possível quando Deus desencadeia alguma tempestade cheia de ameaças. Édipo. Tua presença, rei, atende aos meus desejos, e um deus transforma tua vinda neste instante numa oportunidade feliz para ti. Teseu. Que fato novo aconteceu, filho de Laio? Édipo. A minha vida está apenas por um fio e não quero morrer frustrando-vos agora, a ti e a Atenas, quanto ao que vos prometi. Teseu. Que sinal do destino te deixa em suspenso? Édipo. Os próprios deuses vieram anunciar, meu fim sem omitir os sinais combinados. Teseu. Por que supõe, ancião, que eles se manifestam? Édipo. Pelos trovões, prolongados e repetidos, seguindo-se a relâmpagos inumeráveis, saídos todos de suas mãos invencíveis. Teseu. Convences-me, pois sei que já fizeste muitas e nunca desmentidas profecias, Édipo. Dize-me agora o que me compete fazer. Édipo. Ditei, filho de Geu, qual será o tesouro que deveis preservar, tu e tua cidade, imune aos males inerentes à velhice. Agora vou mostrar-te sem guia nenhum o pedaço de terra onde devo morrer. Em tempo algum, porém, poderás revelar a qualquer outro homem o lugar oculto, nem mesmo a região onde ele se situa. Se queres que eu te envie no futuro ajuda igual a de escudos e lanças incontáveis, mandados por vizinhos para socorrer-te. Conhecerás mais tarde o mistério sagrado lá no local, só tu, pois nem eu mesmo posso transmiti-lo a nenhum de teus concidadãos, nem às minhas próprias crianças, apesar do meu amor por elas. Terás de guardá-lo, por toda a vida, e na hora de tua morte confio somente ao súdito mais digno, para que por seu turno ele o revele um dia a um sucessor fiel e assim se faça sempre. Desta maneira manterás a tua pátria ao abrigo das incursões devastadoras, dos soldados de Tebas. Cidades sem número, apesar de bem governadas, muitas vezes adotam a arrogância em relação a outras, porém o olhar dos deuses, embora demore, descobrirá aquelas que, contrariando a divina vontade, agem com violência. Cuida, filho de Geu, de evitar esse mal. Mas, por que dar lições a quem já sabe disso? Partamos já para o lugar a que aludir, sem mais hesitações, pois o Deus me compele. Vamos, filhas, assim, hoje o guia sou eu, estranho, certamente, por então capaz, quanto fostes até agora para mim. Vinde, não me toqueis, deixai-me descobrir, eu mesmo, o túmulo sagrado onde o destino impõe que me sepultem nesta terra amiga. Avança aí por aqui, assim. É por aqui, que me conduzem Hermes, guia dos finados, e a deusa dos infernos. Ah! Luz que meus olhos não podem ver. Há muito tempo foste minha, e pela derradeira vez meu pobre corpo está sentindo-te presente. Parto agora, para ocultar meu último dia de vida nas profundezas infernais. Sede felizes, tu, o melhor de todos os anfitriões, tua pátria, teus eu, e todos os teus súditos. Não me esqueçais, porém, nos vossos dias prósperos, mesmo depois de minha morte, se quiserdes ser venturosos para sempre, todos vós. Saem todos acompanhando o Édipo. Coro. Se posso recorrer concretamente. Em minhas preces a Deus a Invisível, e a ti, Senhor das Sombras, a Edoaneu, imploro-vos que o estrangeiro desça. A planície dos mortos, a morada de Estige, onde tudo desaparece, sem enfrentar as penas da agonia. Amarguras sem conto o abateram, sem culpa sua, mas a Divindade vai premiá-lo honrando novamente. A. Deusas infernais. A. Monstro inicto, que enfrente as portas por onde penetram continuamente inumeráveis hóspedes. Ficas deitado ladrando em teu antro, considerado pela tradição, o guardião indômito do inferno. Filho do Tártaro e da Terra. Peço-te, abre a passagem para o estrangeiro e marcha para a planície infernal onde todos os mortos se reúnem. Suplico-te, Deus do sono sem fim. Chega um mensageiro. Mensageiro, posso dizer-vos em resumo, cidadãos, Édipo já morreu. Não me é, porém, possível narrar sumariamente os fatos ocorridos, pois eles não aconteceram num instante. Corifeu, morreu, então, o infeliz. Mensageiro, fica sabendo, ele acaba de conquistar a vida eterna. Corifeu, de que maneira? A interferência de algum Deus livrou o desditoso de todos os males. Mensageiro, há justamente nesse ponto uma razão para nos admirarmos. No momento exato, em que ele se afastou daqui, estava perto e sabes como eu sei, não ia à sua frente nenhum de seus amigos. Nosso guia, então, foi Édipo. Quando seus passos o levaram à frente do escarpado umbra onde se vêem os primeiros degraus de bronze de uma escada que leva às raízes recônditas da terra, ele parou diante de uma das estradas que partem do local, perto de uma cratera, onde se guardam para sempre os juramentos de lealdade outrora feitos por Teseu e por Peirito. Ali, a igual distância, da cratera profunda, da rocha torícia, de uma pereira ou que da tumba de pedra, afinal Édipo sentou-se. Lá tirou, seus míseros Andrajos e elevando a voz pediu às suas filhas que fossem buscar água corrente onde a encontrassem, pois queria lavar-se e fazer libações. As duas foram, a uma colina visível à sua frente, dedicada a Demeter, deusa protetora, das plantas indaterras, e logo atenderam à vontade do pai. Em seguida o lavaram e o vestiram com roupas cerimoniais. Logo depois de ele ter a satisfação de sentir-se como queria, e no momento em que nada mais desejava, reboaram os troviões de Zeus Infernal. Ouvindo o estrondo, as meninas tremeram e se prosternaram aos pés do pai, batendo sem cessar no peito enquanto soluçavam consternadamente. Ele, entretanto, ouvindo o pranto amargurado abraçou-as e disse-lhes, Ah! Minhas filhas! De hoje em diante vosso pai já não existe. De fato, agora acaba-se tudo o que fui e cesso vosso encargo de cuidar de mim, muito penoso, eu sei, minhas pobres crianças. Uma palavra só, porém, vos recompensa por tantos sofrimentos. De ninguém tivestes amor maior que o deste homem sem o qual ireis viver pelo resto de vossas vidas. Os três se estreitavam nos braços uns dos outros mas, quando seus gemidos chegaram ao fim, e já não se podia ouvir-lhes os soluços, todos ficaram em silêncio absoluto. Subitamente uma voz se elevou, chamando-o. Num instante os cabelos dos três se arrepiaram quando se ouviu a voz insistente do Deus. Por que tardamos tanto a pôr-nos a caminho, Édipo? Fazes-te esperar há muito tempo. Quando ele percebeu que um Deus o convocava, mandou chamar Teseu para perto de si pressentindo nas proximidades disso-lhe, querido amigo. Dá agora às minhas filhas a garantia jurada de tua mão e voz, meninas, dá-lhe reciprocidade. E tu, Teseu, promete agora que jamais as abandonarás se depender de ti, e tanto quanto permitir tua bondade faze o possível para protegê-la sempre provando que era realmente um homem nobre, Teseu, sem vacilar, jurou ao estrangeiro que atenderia ao seu pedido. Isto feito, Édipo se apressou em pôr sobre as meninas suas mãos cegas e lhes disse, agora, filhas, deveis reanimar em vossos corações toda a nobreza, abandonando este lugar sem ter a pretensão de ver ou de escutar o que não vos é permitido. Rire embora, neste momento, mas Teseu, o soberano, deve ficar para presenciar os fatos. Assim ele falou e todos nós ouvimos, e soluçando retiramos-nos com elas. Quando nos afastávamos, logo depois, olhamos para trás e notamos que Édipo já não estava lá. Vimos somente o rei com as mãos no rosto para proteger os olhos, diante de alguma visão insuportável. Pouco depois, quase no mesmo instante, vimos-lo fazendo preces e adorando juntamente, a terra e o divino Olimpo com seus gestos. Mas nenhum dos mortais, salvo o próprio Teseu, pode dizer como Édipo chegou ao fim. Não o atingiu qualquer relâmpago de Zeus, nem um tufão vindo do mar naquela hora. Deve ter sido mensageiro de algum Deus, ou então os abismos sempre tenebrosos do mundo subterrâneo e podem ter-se aberto para levá-lo sem lhe causar sofrimentos. O homem desapareceu sem lamentar-se, e sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais. E se pareço estar falando loucamente, não posso reprovar quem me chamar de louco. Corifeu. Mas, onde estão as suas filhas e a escolta que foi com elas até aquele lugar? Mensageiro. Ambas não estão longe. Ouvem-se claramente os seus soluços, prenúncio de sua volta. Antígona. Há de nós. Sim, é somente a nós duas que desta vez, mais do que em qualquer outra, nos cabe deplorar a maldição. De nosso sangue, do sangue de um pai que nos teve para a nossa desgraça. Por ele, enquanto vivo, suportamos, inumeráveis penas sem alívio, e agora vamos ter de acrescentar-lhes a narração de fatos espantosos, por nós presenciados e sofridos. Coro. Que houve? Antígona. Apenas imagino, amigo. Coro. Ele se foi. Antígona. Morreu, e da maneira, mais desejável. Queres saber como? Ele não encontrou em seu caminho nem lutas nem o mar, arrebataram nos prados onde só existem trevas num fim misterioso. Quanto a nós, uma noite mortal escureceu, nossa visão. Ah! Como poderemos, agora, errantes em terra distante, ou sobre as vagas do oceano, obter o pão do qual depende a nossa vida? Esmene. Não sei. Suplico a Hades assassino, que me leve daqui pra onde está meu velho pai, como sou infeliz. Não posso mais viver a minha vida. Coro. Ah! Duas filhas de fato excelentes. Tendes de suportar valentemente, o fardo imposto pelas divindades. Evitai que este impulso vos domine, pois vossa vida tem sido exemplar. Antígona. De certo modo antigas desventuras, podem ter sido prazeres perdidos. As coisas menos doces eram doces enquanto tinha aqui entre meus braços. Meu pai. Amigo miel. Já foste embora, levado para sempre em direção, aos abismos do mundo subterrâneo. Mas, nem nas trevas onde estás agora te faltarão o meu amor o dela. Coro. Coube-lhe a sorte. Antígona. A sorte desejada. Coro. Mas, qual? Antígona. Ele morreu em solo estranho, de acordo com sua própria vontade. Seu leito está oculto para sempre e ao nosso luto não faltarão lágrimas. Meus olhos, pai, não param de chorar sentidamente, e não sei, a de mim. Se ter afim essa tristeza imensa que me deixaste. Querias morrer. Em solo estranho, mas, por que morreste assim, tão só, longe dos meus cuidados? Esmene. Ah. Infeliz de mim. Que nos reserva. A sorte, minha amiga, a mim e a ti, agora que perdemos nós o pai? Coro. Mas, já que sua vida terminou de maneira feliz, cessai, amigas, de lamentar-vos, pois ninguém na vida está a salvo da infelicidade. Antígona. Voltemos ao local, irmã querida. Esmene. Para fazer o que? Antígona. Sinto desejo. Esmene. De que? Antígona. De ver a morada profunda. Esmene. De quem? Antígona. De nosso pai, pobre de mim. Esmene. Mas, como poderíamos ir lá? Não pensas nisso? Antígona. Por que me censuras? Esmene. Há outro ponto. Antígona. Que dirás ainda? Esmene. Ele está morto, mas sem sepultura, afastado de todos os olhares. Antígona. Leva-me lá. Matar-me-ei também. Esmene. Ah. Infeliz de mim. Em que lugar? Irei viver, só e desamparada. Minha vida repleta de infortúnios. Coro. Não há razões para temor, amigas. Antígona. Mas, onde tentarei refugiar-me? Coro. Já tendes um refúgio? Antígona. Em que lugar? Coro. Onde nada teres a recear? Antígona. Penso. Coro. Por que pensar inutilmente? Antígona. Nos meios de voltar à nossa casa, mas não consigo ver a solução. Coro. Nem tentes. Antígona. A fadiga me domina. Coro. Há muito tempo ela te dominava. Antígona. Ora angústia, ora algo pior. Coro. Tem desavós à frente um mar de males. Antígona. Sei muito bem. Coro. Meu pensamento é o mesmo. Antígona. Pai. Há de mim. Aonde iremos, Zeus? Com que esperança a sorte nos acena? Entra Teseu. Teseu. Cessai vossas lamentações, meninas. Quando contamos com a benevolência, dos deuses infernais, por que gemer? Provocaríamos a sua cólera. Antígona. Ajoelhamos-nos e suplicamos-te, filho de Geu. Teseu. Que pretendeis, meninas? Antígona. Queremos ver, nós mesmas, o sepulcro de nosso pai. Teseu. Mas isto é interdito. Antígona. Que estás dizendo, rei, senhor de Atenas? Teseu. O próprio é de poder uma incumbência de não deixar qualquer mortal chegar às vizinhanças daquele lugar e de impedir que até com sua voz alguém pudesse perturbar a paz do túmulo sagrado onde ele jaz. Terei, se respeitar a sua ordem, uma pátria livre de aprovações. Dessas promessas foram testemunhas, o nosso Deus e o próprio juramento, filho do grande Zeus que ouve tudo. Antígona. Se este o seu desejo, que assim seja. Manda-nos logo de retorno a Tebas, nossa antiga cidade, para que, se for possível, consigamos ambas, deter a marcha da carnificina, funesta para nossos dois irmãos. Teseu, vou tomar essa providência e todas que me competem para vos servir e para dar satisfação ao morto recém-partido, não descansarei, enquanto não cumprir minhas promessas. Corifeu, agora basta, não há mais motivos para insistir nessas lamentações. Tudo está decidido para sempre. Fim-empre. 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 Fim-empre.